E agora eu quero a sua ajuda, coloca a imagem aí na tela pra gente desse menino, Cláudio Henrique Costa Bueno, está desaparecido. Ele tem 23 anos e fugiu de casa no domingo. Segundo a família, ele já foi visto aí em alguns lugares e provavelmente está andando pela área da rodoviária do plano piloto. Ele tem distúrbio de bipolaridade, né, ele tem algum problema psiquiátrico e pode estar machucado. A foto dele é essa que está passando aí na sua tela. E se por acaso você der de cara com esse menino aí, avisa a família, avisa a polícia, entre em contato, pode subir aí pra mim. O telefone está aí na sua tela, 981497683, 981497683. Ajuda a gente, vamos achar esse menino que a família está desesperada.